Que tal o jogo com meus vídeos nesta? Esta vez aqui é... Shotgun Fun Fun meio Lego no ano Então, nesse jogo aqui é... Vocês estão achando bem estranho minha voz? Eu vou dar um aviso também que eu vou com um tempo sem gravar Call of Duty porque... o meu irmão tirou o Call of Duty porque eu falei que eu não sabia o que minha mãe falava e ela ficou brava comigo Tipo, eu acho que a gente vai um bom tempo sem... sem fazer vídeo ainda esse jogo aqui é muito bacana e... eu sei velho, está muito alto o barulho vamos ter que matar os demônios aqui e aqui está o tempo e embaixo... tem vídeo por favor isso galera isso galera é... joguei 30 segundos matei 22 caras clicar em play no game está muito alto o game do jogo eu vou ter que tirar todo o volume mas se eu tirar todo o volume eu não vou conseguir me ouvir será que bom será que bom? então esse vídeo... eu só vou falar que esse jogo é bem bacana porque é um jogo que... porque é um jogo que... que... dá um soco no cara que... 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 um pouco mais... que os outros games né... mostratura sangreda caralho mostratura sangreda é... pra gente... um pouquinho mais legal que os jogos aqui só que... pra alguns... meses... só tinha que falar ah... pra antes que... tipo... se vocês perguntam... ai... ó... o nome do jogo é... chato do fofá vou deixar o link ai... pra baixar o jogo na descrição tem problemas... só assim... é... é... no caso... todos já sabem... que eu vou correr Mac... então... eu tive que baixar... na app store nossa... tem gente... mensagem... do facebook agora... mas... não vou sair do vídeo agora não... olha... é... parede velho... meu... meu irmão... já matou... 300 poucos zumbis... em 2 minutos... velho... tô usando o cheat... ele também... né velho... tem hack nesse jogo... só que... é... um vídeo infinito... ai... é... quase... 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 é... um tiro que sai como um míssel... velho... é... muito... apelão... e a... a shotgun vira uma metralhadora... velho... nossa... é... 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 ம... só... é... não tem motivo... que eu sei que vai ser muito MITO!!! pra escrever mais... Muito meio lixo, porque... Uau, multi kill. Vai ser meio lixo, porque não tem motivo fazer esse vídeo, então... Quanto zumbi, galera. Então esse vídeo vai ser só pra mostrar o jogo. E eu aviso que eu tô saindo da vida. E o título tá difícil de escolher. Não sei, tipo... Eu não tenho criatividade pra colocar título assim. Não tenho, velho. Eu vou matar 120 zumbis e vou parar no jogo. Vou parar nos... 120 zumbis. 120 demônios que eu vou matar, na verdade, né? Olha isso, velho. É muito interessante esse jogo. Deve ser problema no jogo de novo, por causa do sangue. Olha só o arco total, velho. Nossa, você tirou um dano aqui de mim, velho. Ai, não dá pra camperar, velho. Você fica aqui no cantinho, você morre. Você se pode. Sei lá. Olha, deu 79 zumbis. Sem você mais sabe do vídeo, vai ficar meio que sete minutos, vai ficar meio longe. Peguei mais um aqui, olha o boneco. Olha o boneco. 360 zumbis. O épico, vocês viram isso, velho. Ó, de novo, de novo, de novo. Nossa, galera. Agora já tem o título do vídeo. Pulo épico. Pá. Pá. Ai, cai. Cai. Pô, merda. Pô, merda. Pá. 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 a a isso é o então é isso galera muito obrigado por você que esteve assistindo o meu vídeo até passei de assistir e mais um pulo épico aqui e agora joinha tá pra ajudar favorito também pra ajudar também muito obrigado e valeu só mais esse pulo épico FALO MUI HAHAHA valeu galera FALO 206 é muito valeu FALO 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 FALO